E uma pesquisa do IPEA revela que dentro do ambiente escolar, os estudantes que estão acima do peso são frequentemente vítimas de bullying, uma forma de violência física ou psicológica. Além disso, esses alunos podem ter mais tendência ao consumo de drogas. Esta escola de ensino médio e fundamental trabalha com cerca de mil alunos às relações interpessoais. Os professores querem prevenir o bullying, comportamento agressivo e repetitivo caracterizado pela implicância de uma criança em relação à outra. A ênfase maior é trabalhar a habilidade e o trato social entre os alunos. Trabalhando a habilidade social, fazendo com que as nossas crianças entendam como elas devem se portar diante de um conflito, diante de determinadas situações, acreditamos que dessa forma eles não vão passar por um bullying. Por quê? Porque eles estarão protegidos. Eles saberão como devem proceder e se defender de determinadas situações de conflito. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, acaba de divulgar uma pesquisa que aponta o peso corporal como fator predominante para a ocorrência de bullying nas escolas brasileiras. O estudo usa os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Pense 2012. Dos estudantes entrevistados, 30% responderam que já sofreram ofensas verbais e humilhações nos últimos 30 dias. Os alunos considerados magros e com sobrepeso são os que mais sofrem agressões. A pesquisa aponta também que, além do bullying que muitas vezes as crianças acima do peso sofrem, um outro aspecto negativo da obesidade é que ela provoca várias doenças, como diabetes e hipertensão. E o custo para tratar doenças relacionadas à obesidade ou sobrepeso no Brasil chega a cerca de 5 bilhões de reais por ano. Além dos custos para o Sistema Único de Saúde, o estudo do IPEA revela que crianças que estão, nos dois extremos, magra ou com sobrepeso, são as mais propensas ao consumo de drogas ilícitas e distúrbios alimentares. Os alunos muito magros do sexo masculino, cerca de 20% utilizam remédios para perder ou manter o peso, o que pode parecer paradoxal por um lado ou então está sugerindo algum problema de anorexia. E no outro extremo, cerca de 20%, também mais de 20% dos alunos que se consideram muito gordos, utilizam a prática ou de uso de laxantes ou indução ao vômito para poder manter o peso. Para essa especialista comportamental, para combater esse tipo de ação nas escolas do país e nas relações interpessoais, é preciso definir o que realmente se caracteriza bullying. Então é um tema muito relacionado a essas interações entre colegas em sala de aula, na escola ou em outros contextos quaisquer. Só que aí veio para o português e as pessoas começaram a utilizar o termo bullying para significar qualquer tipo de assédio, de humilhação, de ataque moral. E isso não é bem assim. O ideal é a gente manter o termo ainda relacionado a este tipo de implicância e agressão repetitiva com relação a um coleguinha.